Ei, meu amor, fala, mamãe, fala. Agora ela tá nervosa. Ai, tu vai sempre com... Vamos lá, vamos lá. O que ele está querendo, filha? Fala pra ele, fala. Uma paulada? Um beijinho? O que você está querendo, pai? Ei, parzinho. Oh, meu nenenzinho. Ei, vem me dar beijo não, coleu. Está pensando que é o quê? Está pensando que é o quê, coleu? Só mamãe pode dar beijinho. Você, eu quero que me pegue no cole, me leve para fazer compa, né? Né, Xixu? Para pro papai. É isso mesmo, mãe. É, mãe. É, mãe. Papai não. Papai tem mamãe, né? Não é, filha? Papai tem mamãe, né? Papai sabe o que faz? Comer, dormir, cagar. Comer, dormir, cagar. É o que faz papai. Como você não é?